Há muito tempo, a Estrela de Sylvain quebrou. Seus fragmentos espalhados por toda a Terra. Concedendo imenso poder a alguns poucos sortudos. Mas onde há luz, também há escuridão. Forças malévolas surgiram. Buscando reivindicar o poder das estrelas para si. Você deve aproveitar este poder celestial. Lutar contra a Legião, Archaeu e Fui, nosso mundo. Celésio é um vasto, vivo, respiração. Mundo aberto, com diversos ambientes para explorar e inimigos mortais para derrotar. Mudança de forma em criaturas lendárias. Para carregá-lo pelo ar e pelas ondas. Empurre contra a Legião em combate tático, em um mundo sem costura. Pegue em armas e junte-se aos outros, enquanto você luta ao lado de outros membros da guilda. Conforme sua habilidade cresce, você desbloqueará novas habilidades poderosas. Ajuste seu estilo de luta para combater seus inimigos. Use ataques à distância para atrair seus inimigos. E trocar para corpo a corpo forte para acabar com eles. A Legião não é o único inimigo que precisa combater. Lute contra outros jogadores em masmorras PVP. Cercos de castelo controlados por jogadores. Combate de mundo aberto em conquista. Batalhas por território. Reúna sua guilda. Prepare-se para a batalha e reivindique o trono. Meu Deus.